Polícia, município, Viqueque, identifica, emana em Rádio, de processo, liga o caso da carreta ambulância e reposto o ato lari. Cidadão, na Rádio, sexta-feira, apresenta o nome do Ministério Público. Comandante, Pente, município, Viqueque, Superintendente, Polícia, Sebastião Alves, Quinta-feira, quinta-feira, minha parte, lidera a equipa, tumba, terreno, consegue identificar, emana em Rádio, apresenta o nome do Ministério Público, de processo, tu ir dar anegar. A Rádio, que é um comandante município, lidera a equipa, das for, a me vai fazer um acontecimento, a me ares, a observa-me, a fatornidade, a fatornidade, a fatornidade, que é a estratégia que tem para a imabalidade, a fatornidade, a gente identifica, suspeito não é. Como não depende da firma, a polícia se tolera, se lhe dá um neve tenta e intervém o serviço sauronien para a prevenção de surdo do Covid-19. A polícia se tolera, se lhe dá um neve tenta e intervém o serviço sauronien para a polícia se tolera. A polícia se tolera, se lhe dá um neve tenta e intervém o serviço sauronien para a polícia se tolera. A polícia se tolera, se lhe dá um neve tenta e intervém o serviço sauronien para a polícia. A polícia se tolera, se lhe dá um neve tenta e intervém.